Este pai, que preferiu não ser identificado na reportagem, descobriu recentemente que a filha, que atualmente está com depressão, sofreu bullying na escola por dois anos. Ele teve acesso às anotações da jovem em um diário e também percebeu as mudanças de comportamento da filha. Foi no momento em que eu ouvi uns cortes no braço, em algumas regiões do corpo, principalmente no braço, e eu percebi, a primeira vez eu perguntei para ela o que era aquilo, aí ela falou para mim que era um gato, que era o gato que tinha desenhado ela. A segunda vez que eu percebi que eu vi em outra região do corpo, eu fiz a mesma pergunta para ela, ela me respondeu que era para me deixar para lá. No momento ela se zangou, ela se revoltou, chorou, chegamos em casa, chamei os irmãos dela, a avó, eu, porque assim, ela mora em uma casa com mais de cinco pessoas e ninguém percebeu. Eu quero dizer que é uma coisa silenciosa, que se a gente não está atento, se a gente não prestar atenção, não procurar se informar sobre o assunto, as coisas acontecem na casa da gente e a gente não percebe. O relato deste pai é um exemplo dos males que o bullying causa às vítimas e também às famílias. Este psicólogo explica que a alteração no comportamento de quem está sofrendo o bullying é um dos principais sinais que devem deixar os pais em alerta. De repente aquela criança que era mais tímida, mais retraída, mas que agora está em um nível mais de agressividade, talvez, ou mesmo aquela criança que era mais extrovertida e agora está um pouquinho mais tímida, mais retraída. É importante também ficar atento em relação a algumas mudanças de humor, de repente aquela criança que se mostra um pouquinho mais triste ou até mais agressiva também. A boa notícia é que essa realidade pode ser mudada e o psicólogo elenca o diálogo como a principal arma que os pais podem usar para combaterem o bullying. A gente costuma dizer que o diálogo é realmente a base de tudo, então estar sempre dialogando com os filhos, estar sempre perto no sentido de entender o que está acontecendo na escola. E outro ponto muito fundamental também é a questão do acolhimento a essas emoções. De repente a criança que está sofrendo bullying na escola ou está praticando, ela demonstra alguns tipos de emoções, ou tristeza, ou raiva. Então é importante tentar entender o que está por trás dessa tristeza. Ao invés de só julgar, ao invés de julgar, é importante que realmente os pais busquem tentar compreender. Muitas vezes os pais acham que os filhos só vão sofrer, mas tem muitos filhos que são praticados e que fazem mal a outros. Então a gente tem que, o pai, principalmente na escola, principalmente na escola pública, que os pais são muito ausentes, tem muitos pais ausentes na escola pública, que vão mais, tentem, falem com o professor, tentem conhecer seus filhos, como é que é a atitude dos seus filhos na escola. Porque, às vezes, em casa, nossos filhos têm uma atitude, na rua são outros. E a gente, como os pais, somos os últimos a perceber isso.